Uma investigação complexa e detalhada, depois da realização de mais de 20 perícias e ouvir dezenas de testemunhas, a polícia não tem dúvidas que o pastor Jorge Alves estuprou, agrediu e assassinou o enteado Cauã de 6 anos e o próprio filho Joaquim de 3. Esse caso nos deixa estarecido pela monstruosidade, aqui eu falo como um pai, pela monstruosidade, pela perversidade. As investigações, os laudos produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Uma perícia que usa o reagente luminol encontrou sangue no box do banheiro e na escrivania da casa. Exame de DNA constatou que o sangue é de Joaquim, filho de Jorge. Outro exame, que também é realizado no sangue, apontou que os dois ainda estavam vivos quando o fogo começou. O resultado da perícia realizada pelo corpo de bombeiros constatou que o fogo que atingiu o quarto das crianças foi provocado. Um exame detectou a utilização de um combustível derivado do petróleo. A primeira versão apresentada pelo pastor é de que o incêndio teria começado no aparelho de ar-condicionado, hipótese que foi descartada pelas perícias realizadas pelo corpo de bombeiros. No mesmo dia da morte das crianças, Jorge participou de um culto, acompanhado da esposa na Igreja Batista Vida e Paz de Niares. Em seguida, o casal foi para uma lanchonete. Na imagem, é possível ver que Jorge está com os pés enfaixados. Um exame de corpo de delito constatou que o pastor teve apenas uma pequena queimadura. Se o fogo foi tão intenso que queimou as crianças daquele jeito, como ele disse que estava, que ele tinha que sair, ele já tinha raspado o cabelo, possivelmente para esconder que o cabelo não havia sido queimado, e a mão dele não tinha nenhuma queimadura. A guarnição me relatou que quando o atendeu, enfaixou o pé dele, mas por conta de um corte que ele tentou escapar. Então, eles não repararam, mas ele também não se queixou das queimaduras nos pés, então a gente não pode dizer que ele não tinha, mas ele não se queixou delas. Jorge foi preso seis dias depois do crime. Segundo a polícia, ele teria modificado a cena do crime, pegando alguns objetos da casa e demonstrou interesse de sair do estado. Para a polícia, a mulher dele, a também pastora Juliana Salles, não tem envolvimento com o crime. Não há qualquer indício de participação, coautoria ou conivência por omissão da pastora Juliana. Então, os autos, até o momento da investigação, não tem qualquer indicativo de envolvimento dela. Antes de concluir o inquérito, a polícia ainda deve realizar algumas diligências. Jorge deve ser indiciado por dois crimes. Por um duplo homicídio, triplamente qualificado, com uma causa de aumento de pena, em razão das crianças serem menores de 14 anos. Além disso, responderá por um duplo estupro de vulnerável, qualificado, em razão das vítimas serem uma filho biológico e outra enteada. O somatório dessas penas dá em torno de 126 anos de prisão. Jorge cumpre prisão preventiva em um presídio no complexo de Viana. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, ele está em uma cela separada dos demais presos.